Você foi a minha vida, a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha. Meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje é domingo aqui. Domingo, não sei quando esse vídeo vai pro ar, mas hoje é dia de quê? De spa, mana. E eu vou fazer junto com vocês, tá? E olha se o cabelo tá precisando, né? Então bora lá, bora! Vou aproveitar aqui a luz da minha cozinha, que tá muito bonita, só o fundo que não tá, né? Mais foque na receita, tá? Gente, eu vou usar o quê no meu cabelo hoje? Eu vou usar azeite de oliva. Pra quê? Pra dar um brilho, o azeite de oliva também ajuda no crescimento, ele restaura as cutículas, enfim. Tem vários benefícios que eu vou falando pra vocês decorrer no vídeo. Eu vou aplicar em todo o meu cabelo, com o cabelo sujo mesmo, tá? Aplico bem na raiz, vou aplicar com a mão mesmo, eu vou aplicar com a mão. Aí eu vou aplicar em toda a raiz e depois eu vou trazer pras pontas, tá? Aí você vai ter que deixar agir no seu cabelo de meia hora até uma hora. Não repare no meu suvato que tá cabeludo mesmo, por isso que hoje vai ser spa. Então bora lá aplicar esse óleo de oliva. Extra-vigem, tá? Tem que ser extra-vigem. Apliquei o azeite no meu cabelo, apliquei na raiz, fiz a massagem e depois apliquei em todo o cabelo. Vou deixar agir de meia hora a uma hora, enfim. Vai depender do tempo que você tenha paciência, mas nesse tempo você aproveita e vai fazer outra coisa, tá? E agora a gente vai o quê? Fazer outra coisa, né? Até fazer efeito, até agir esse azeite no nosso cabelo. Então vamos lá. Hoje meus vizinhos estão muito empolgados, porque é sírio aqui em Belém. Mas enfim, vou aproveitar que o azeite de oliva tá agindo do meu cabelo e vou tirar minha sobrancelha. Mano, aqui tá precisando, olha isso. Vou usar essa pinça chanfrada pra retirar minha sobrancelha. Então bora lá. Sobrancelha tirada com sucesso, a gente vai fazer o quê agora? Peguei uma pançunha de uma maravilhosa. Eu falei que eu ia narrar porque tava muito barulho. Gente, o que eu vou fazer agora é uma coisa muito legal que eu amo fazer. É depilar minhas axilas com a pinça. Sim, eu tiro o pedinho com a pinça. Por quê? Eu acho que as axilas ficam mais clarinhas do que tu depilar com barbeador. Ah, Patrícia, mas tu poderia fazer com cera. Sim, gente, não tinha cera, por isso eu usei a pinça. Mas se você for criança, claro que criança eu acho que não tem pelo no sovaco, né? Mas enfim, não faça isso na sua casa sem a ajuda de alguém. É muito difícil depilar o outro lado, mas eu consegui. Olha aí, fica bem clarinha. E depois é só você esfoliar. Aí depois que eu fiz isso, depois que eu depilei minhas axilas com a pinça, eu vim lavar o meu cabelo que já tava na hora, já tinha passado uma hora quase. Eu peguei o shampoo, tirei todo o excesso de azeite de oliva que tinha no meu cabelo. Lavei bem o couro cabeludo, não esqueça de lavar bem o couro cabeludo pra não ficar nem um pouquinho de resíduo de azeite. Aí depois disso eu tirei bem o shampoo e usei o condicionador. Mas você pode usar um creme de hidratação, aquele creme que você usa de hidratação. Você pode usar também, que fica mais hidratado o seu cabelo. Aí depois disso eu passei o creme de hidratação nas pontas do cabelo, deixei agir de 5 a 7 minutos. Depois que eu fiz isso, eu deixei passar um minuto e retirei o produto do cabelo. E olha como já dá pra ver que o cabelo fica brilhoso. Ele já tá, tipo, bem macio, sedoso. Aí depois disso, o que eu fiz? Depois que eu tirei o condicionador, a gente vai fazer o skincare. Vamos começar o skincare com um sabonete. Pode ser qualquer sabonete que você use, eu vou usar esse daí. Eu gosto dele porque ele deixa meu rosto bem macio. Aí pego um pouquinho de sabonete, vou passando no meu rosto em movimento circular, lavando bem o rosto. Depois que eu esfrego bem o meu rosto com um sabonete, eu faço um chillet rapidinho pra vir já com o rosto lavado. Aí você tira com água e tcharam! Aí tira um pouquinho de excesso de água do rosto. Eu vim com essa esponjinha que é da Rubis, ela é maravilhosa. Ela ajuda a esfoliar o rosto, fica bem macio. Aí eu peguei esse esfoliante que eu comprei no supermercado. Eu achei ele muito bom. Aí eu peguei e esfoliei todo o meu rosto com essa esponjinha que me ajudou. Essa esponjinha, ela não deixa nenhum resíduo de maquiagem no teu rosto. E ela ajuda ainda a retirar os cravinhos que tem no seu rosto. Ela é muito boa, muito boa mesmo. Depois que eu fiz essa esfoliação, eu fiz de novo o movimento do chillet. E fui lá, lavei o meu rosto e vim com o rosto limpo. Agora a gente vai fazer o quê? Já que eu tô com o meu rosto limpo, a gente vai continuar o skincare já lá no outro estúdio com uma máscara. Eu tô usando essa máscara de mamão, que ela é uma máscara de nutrição. Ela deixa seu rosto super mega hidratado. Além de dar uma esticadinha, ela tem um benefício de elasticidade. Eu acho que é assim que se diz. Aí eu espalhei toda essa máscara no meu rosto. Deixei uns 10 minutinhos, 15 minutinhos até a máscara secar. Pra gente retirar ela. Depois que ela secou, a gente retira. Gente, é muito fácil de retirar. Dói um pouquinho, mas eu sou devagarzinho. Aí eu peguei, fui retirando devagar a máscara. Devagar não, demorou um pouquinho, mano. Porque eu sou muito lenta pra isso. Aí eu peguei e retirei toda a máscara. Depois que eu retirei a máscara, eu vi que eu estava com o bigodinho meio grandinho. Aí a gente vai o quê? Tirar o bigodinho, que é o buço. Usei uma cera fria com um pedacinho de... Eu me esqueci o nome desse papel que a gente tira. Não faça isso na sua casa, tá? Eu fiz porque eu sei tirar e eu sei que eu deveria ter segurado. Eu não segurei o outro lado, mas enfim. Retirei o meu buço, que tava bem grandinho. E gente, não dói muito, é porque eu sou muito mole. Aí eu fiz essa cara aí. Aí eu peguei um tônico facial e fui retirando o excesso de máscara que ainda tinha. E depois disso que eu passei o tônico, é um tônico calmante. Aí também passei no buço, porque ficou bem vermelhinho. Aí depois que eu passei o tônico, eu vim com o creme. Aí você pode usar o creme que você usa à noite. Gente, eu uso sempre esse creme aí da Nivea. Eu amo usar ele. Muita gente não gosta, mas eu gosto muito de usar esse creme no meu rosto. Eu fui passando no meu rosto, fui fazendo massagem. Pra cima, sempre pra cima. Sempre quando você for passar um creme nesse rosto, você for fazer massagem nunca pra baixo. Sempre pra cima. Porque quando você traz pra baixo, tudo pra baixo cai. Então tem que ser tudo pra cima. Tudo pra cima. Não esqueçam disso, tá? Aí fui fazendo massagem, porque, mano, a menina quis voltar velha. Preciso de uma massagem, porque ela não quer nada caído. E, gente, eu deixei secar o meu cabelo naturalmente. Eu não quis secar com chapinha, com chapinha já, desculpa, com secador e nem escova. Aí, se você quiser secar, você pode secar com secador e tudo mais. Eu preferi deixar assim, até porque já tava quase noitinha, já tava quase pra dormir. E aí eu deixei secar por ele mesmo. E esse é o resultado. Espero que vocês tenham gostado do meu dia de spa. Beijo!